Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do NerdversoCast. Nesse episódio muito especial a gente vai fazer aqui uma fala bem aberta sobre a fase 4 da Marvel, pros, contras, elogios, críticas e vamos fazer aqui um top 10 produções da fase 4 da Marvel. A fase 4 que recém aí se encerrou com Pantera Negra 2 e agora já vamos então pra nova fase e a gente quer fazer um fechamento com vocês. Mas antes de começar, deixa eu chamar aqui meu parceiro, meu colega Leandro Viana. E aí cara, tudo bem? Fala Diegoira, então. Hoje nosso podcast é top 10 da fase 4 da Marvel, incluindo séries, filmes. Já vou falar pra vocês que foi um pouco difícil, a gente entra em um consenso aqui, porque o Diego gostou de algumas séries que eu não gostei, eu gostei de outras séries, filmes que o Diego não gostou. Teve o Marcelo opinando também. Então a gente aqui tentou, depois de muito tempo, fazer um top 10 que agradasse a todos. Mas cara, essa fase 4 a gente já pode comentar um pouco que ela tá sendo assim, tá meio conturbada, tá dividindo opiniões. A maioria das pessoas não gostou. Porque se a gente for pegar, velho, nessa fase 4, que durou dois anos, teve 17 produções. Isso que eu nem tô contando lá o especial do Groot, sabe? Porque foi ali uns curtas muito pequenininhos, juntando tudo, não dá nem 10 minutos, Diego. Mas só pra recapitular aqui, começou então com WandaVision, Falcão e o Soldado Invernal, Loki, o filme da Viúva Negra, What If, animação, depois teve Shang-Chi e os Dez Anéis, Eternos, Gavião Arqueiro, Homem-Aranha, Cavaleiro da Lua, Doutor Estranho, Miss Marvel, Thor, Amor e Trovão, She-Hulk, teve o especial do Lobisomem, Pantera Negra e a gente acabou essa fase 4 aí com o especial de Natal do Guardiões da Galáxia, Diego. Boa! Foram muitas produções, realmente, né? Porque a fase 4, então, ela abre a novidade das séries, né? No MCU, que não existiam. E mais recentemente, os especiais também, que são uma novidade bem recente. A série animada, né? Como ali o What If. Então, a gente teve muita novidade. A gente já conversou sobre pontos recortados do que a gente vai trazer hoje pra vocês, né? Eu falei num episódio aqui nosso que eu acho que foi uma fase de muita experimentação, né? O próprio Disney Plus com as suas séries é muita experimentação, novos personagens, novas ideias, né? Coisas muito novas, assim. Novos atores, novas equipes, novos diretores, novos formatos. E nessa experimentação, eu acho que muitas coisas deram certo, foram legais e devem ser recicladas e devem ser mantidas e levadas pra um outro nível na fase 5, mas eu acho que algumas não deram muito certo. Acredito que não vão continuar, ou pelo menos não da forma como foram. E essa sequência de experimentações e de algumas coisas que não deram muito certo criou um clima um pouco ruim, um clima, assim, de que caiu o nível, né? De que não manteve o nível que vinha vindo. As fases 1, 2 e 3 vinham num crescente, assim, né? Cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor. E a fase 4 não segurou esse nível. E comentar também, né, Leandro, que não era uma missão fácil, né? Até porque a saga do Thanos ali encerrou de uma maneira muito legal, muito irada. Então, pra superar isso, tinha que vir algo muito, muito, muito grandioso. Era difícil, né? Manter esse nível. Antes de devolver pra ti a palavra, só queria trazer aqui uma fala de uma pessoa que a gente gosta muito, eu e tu, Leandro, já esteve várias vezes aqui com a gente, né? Nosso padrinho, Alê Bonfá. Salve, Alê Bonfá. Um grande abraço pra Alê e pro pessoal do Derivado. Que uma vez, conversando com a gente sobre isso, ele falou, né? Cara, a fase 4, ela é quase um entre fases, né? Ela não chega a ser quase, assim, uma fase que deveria ser numerada. E, de certa forma, ela se assemelha um pouco à fase 1, em que se começa a preparar um terreno, então fica uma coisa, assim, um pouco indefinida de pra onde tá indo. É mais uma apresentação de personagens, séries de origem, ou de contar um pouco o que tá acontecendo com as histórias, mas não tem ainda uma grande ameaça, né? E aí, a fase 5, tudo indica que a gente volta a um cronograma mais tradicional, assim, emocionante, né? Onde a gente tem uma grande ameaça. A gente já espera aí, quanto mania, o Kang chegar, e pelos nomes publicados dos filmes dos próximos dois Vingadores, né? Dinastia Kang e... Não lembro agora qual o outro nome. Guerras Secretas. Guerras Secretas. Então, tudo leva a crer que o Kang vai incomodar muito durante muito tempo e vai ser a grande ameaça, né? Eu acho que as fases 5 e 6 vão voltar àquela característica mais intensa, mais emocionante. E a fase 4, de fato, foi uma fase de preparação. Falei muito. Mas é isso, cara. É isso. Eu acho que é uma reformulação depois de um ciclo, né? Já faz aí 15 anos, né, cara? Os atores envelhecem. Não é que nem a HQ que tu pode manter eternamente o personagem. Os atores, além de envelhecer, eles querem... É praticamente exclusivo a tua vida pra Marvel, né? Tu tem que te dedicar a isso. Eles querem fazer outros projetos também, né? A gente tem que entender. Os salários vão ficando cada vez mais milionários também pra manter aí. Imagina manter o Robert Downey Jr., o Chris Evans. É foda isso, né, meu? E se for pensar, a fase 1 começou com 6 filmes, velho. 6 filmes. Como eu falei antes, teve 17 produções. A gente tem que reformular, tem que trazer novos personagens. É um novo ciclo que tá chegando, né, Diego? Eu vou te confessar que não teve, assim, nenhuma produção que eu odiei, sabe? Assim, ah, eu odiei demais. Não gostei, sabe? Poderia ser melhor. Mas não nada que eu odiei, que fiquem mal por ver, sabe? Mas é isso, né, Diego? Não, é isso aí, é isso aí. Eu acho que agora a gente pode começar a falar mais do nosso top, né? E aí, claro, pra dar aquela coisa mais gostosa, né? Vamos começar pelo 10 e vamos sumindo, claro, até chegar no nosso eleito número 1 aí. Vocês vão acompanhando esse podcast e já vão tentando adivinhar. Vão vendo se vocês vão se identificando. Depois manda pra gente lá qual é o top de vocês. Vai ter polêmica, pessoal. Depois mandem o top de vocês, como o Diego falou, né? Mas vai ter polêmica. Com certeza ninguém vai concordar, não vai chegar no consenso que a gente chegou, Diego. É, tranquilo, tranquilo. E é isso também. A gente não precisa concordar, né? Isso aqui é legal. Bom, então, assim, no nosso top 10, quem abre aqui o nosso top 10 produções da Marvel da fase 4 é Falcão e o Soldado Invernal, né? Era uma série que eu tava com uma grande hype, Leandro, pra assistir, assim, eu tava bem empolgado lá. O que lançaram lá, assim, as primeiras produções confirmadas da fase 4, né? Falcão e o Soldado, eu tava bem empolgado. Começou interessante, legal, e aí começou a ter algumas falhas ali no meio do processo. Acho que não terminou muito bem, acho que deixou uns fios muito soltos ali e tal. Mas foi uma série bem interessante, né? Uma pegada, assim, sem tanto superpoder, claro. Faz mais sentido ali. Um pouco mais investigativo, um pouco mais da batalha corporal mesmo. E legal a brincadeira com o Soro, né? O Soro voltando com tudo. O Soro do super soldado, né? Voltou com tudo aí nessa série e faz todo sentido, né? Então, bem interessante. Um personagem que eu achei muito legal de ver crescendo ao longo da série foi o novo Capitão América, que depois vai virar, né? Como é que é o nome? Agente americano, John Walker. Agente americano. Eu ia falar soldado. Agente americano, né? E que vai aí, como a gente já pôde ver, e como também a gente acompanhou nas HQs, vai aí integrar os Thunderbolts. Eu achei muito legal ver ele, porque primeiro a gente fica com raiva, né? A gente fica ali com um certo ciúme, nojo. A gente segue os personagens. E aí, depois, a gente vai vendo uma certa transformação dele. E eu acho que ele não vai se transformar num cara bonzinho, né? Até ele dar uma ajudinha pros outros no final. Meio estranho aquilo e tal. Mas ele acaba tomando, assim, uma outra conduta, né? Pelo menos ele vai trabalhar ali pra Condessa e tal. E a gente tem aquela cena icônica, né, Leandro? Que foi muito legal. De quando ele fica muito indignado quando mata um amigo dele. E aí, em praça pública, ele mata, né? Um dos apátridas, né? Com um escudo cheio de sangue e as pessoas filmando, né? Aquela cena eu achei incrível. Pra mim, aquele é o ponto alto da série. É aquela cena. Sim, sim. É a primeira cena, assim, que a Marvel, ela bota mais sangue, mais agressividade. Ainda mais na Disney+. Teve polêmicas que depois da série ir pro ar, né? Eles tiraram, assim, algum sangue, algumas facadas, né? Digitalmente lá, que a gente criticou na época. Cara, pontos altos é que a série meio que foi um máquina mortífera. Uma dupla ali entre o Bucky e o Sam Wilson, nosso Falcão. Que agora é o Capitão América. Teve toda essa trajetória pra ele se transformar em Capitão América. Como tu falou, foi a introdução, né? Dos Thunderbolts com Dessa Valentina, né? Nos apareceu e depois ela vai fazer várias pontas. É nosso novo Nick Fury, né, Diego? Então, eu gostei também do John Walker. Ele é um cara meio desequilibrado. O soro não bateu muito bem nele. Grandes problemas da série foi a edição. É coisas que acontecem muito rápido, que não tem explicação. Lembra? Às vezes eles apareciam caminhando vestidos de super-herói lá numa cidade. Se encontravam no meio do nada. Mas pontos positivos? Barão Zemo. Barão Zemo foi um grande ponto, né? O cara teve a cena da dança que virou meme, Diego. Teve a participação da Dora Milagy também. Cenas de luta muito bem coreografadas. Mas, claro, né? E teve toda a questão do racismo que a série trouxe, né? Com o Isaiah Bradley. Muito legal trazer o primeiro Capitão América Negro também, né? Muito legal. Teve também a primeira, talvez, a segunda, né? A participação de, talvez, uns jovens vingadores ali com o Patriota. Com o neto do Isaiah Bradley. Mas é isso. No meio, faltou algum roteiro. Porque parece que eles pensaram como filme e picotaram. Não pensaram como série, sabe? E eu acho que isso é o principal defeito de Falcão em Soldado Invernal, Diego. É, eu acho que é isso também. Acho que foram algumas quebras de roteiro e de sequência, assim, de montagem. Que eu acho que não ficaram muito legais, né? Mas esse aí, então, é o nosso décimo lugar, né? E tá entre os dez, né, Leandro? De 17 produções, tá entre os dez. Então, a gente não tá também só criticando, né? Mas a gente tá aí posicionando-se em prós e contras, né? No nosso top 10, seguimos, então, pro nosso número nove. Pro nosso número nove, a gente colocou aí um filme. Um filme que foi muito aguardado. Que foi muito, assim, enraipado. E que prometiu uma entrega gigantesca. E, claro, que isso é sempre perigoso, né? Tinha aí uma diretora muito, muito famosa. Já renomada. Já, assim, super estrelada. E vinha com um elenco, assim, de peso, né? Você já deve saber de quem eu tô falando. Tô falando do filme Eternos. Esse conjunto de heróis aí, já milenar, né? Que estavam aí escondidos no planeta Terra. Sem precisar ir pra ativa, segundo o código de regras deles, né? Que só se, só interferem quando é pra enfrentar os Deviantes. Os Deviantes, então, não eram mais uma ameaça. E os Eternos, então, viviam aí entre os humanos. Mas não se intrometiam. O bicho pegando um monte de ameaças aí. Os nossos heróis morrendo, dando sangue. E os Eternos gravando o filminho, Leandro. E aí? Cara, tenho certeza agora que o pessoal vai cair em cima da gente. Tem, assim, a maioria das pessoas não gosta de Eternos. Consideram um dos piores filmes da fase 4. Eu até gosto, sabe, cara? Eu acho legal. Claro que o filme tem seus problemas. A diretora, a Cloisal, ela veio de um Oscar, né? Ela ganhou um Oscar e já tava filmando Eternos. Então, a fotografia é linda. Só que o grande problema é que eu acho que ela não teve tanta liberdade, sabe? Ela teve que seguir as regras da Marvel. Ela não conseguiu botar 100% do trabalho dela em cima do filme. E Eternos, cara, tem um grande problema. Que é um filme longo, né? Tem muitos personagens pra serem trabalhados. E, tipo assim, ninguém conhecia nenhum personagem. E tinha, além disso, dos Eternos, vai ter lá o Danny Whitman. Vai ter o Cavaleiro Negro. Vai ter os Deviantes. Vai ter que se explicar as Celestiais. Então, é um filme meio confuso. E o final? O final a gente pode criticar? Porque o final não faz muito sentido, né? Sim, é. Pra mim, o pior realmente é o final. Assim, eu fui pro cinema com bastante medo, né? De como que eles iriam explicar tantos personagens sem deixar a desejar. E eu confesso que eu gostei. Eu achei que ficou bastante equilibrado a forma como os personagens foram apresentados. Principalmente os Dez Eternos, assim. Porque eu me lembro que eu conversei contigo e falei assim. Bah, cara, eu não tenho uma memória muito boa. Eu acho que eu vou ficar confundindo os nomes no cinema lá. Não vou me achar. E não, cara. Assim, eu acho que foi muito bom a caracterização de personalidade. Características. Nome, origem. Os personagens, acho que dentro do tempo que se tinha. Eu acho que ficou equilibrado. O Danny Whitman ficou um pouquinho mais em segundo plano. Ele aparece mais no início, depois mais no final. Ali eu acho que talvez pudesse aparecer mais. Mas é que não era o foco, de fato, né? Agora, o grande problema, de fato, pra mim, é esse final. Em que a gente aguardava uma batalha de proporções, assim, né? Gigantescas. Com o Celestial acordando. E o Celestial foi ali congelado e tal. E também o próprio, não fugiu o nome agora, o Icares. O próprio Icares, né? Que tava tão, assim, focado na concepção que ele tinha do que é o certo e o errado, né? E, enfim, ele tava ali disposto a fazer tudo pra impedir que os outros eternos conseguissem êxito ali em interromper o nascimento do Celestial. E aí, de repente, assim, no meio da batalha ele se convence de que não vai mais lutar e ainda vai contra o sol, assim, o que eu achei totalmente desnecessário só pra relacionar com o Icaro, né? O deus grego. Tudo bem que o Icaro fez isso, né? Voou em direção ao sol e morreu. Mas não tinha necessidade de repetir isso no filme. Na minha opinião, isso é uma das piores partes, assim. Além de, teoricamente, matar um cara, assim, que eu acho que seria muito bom de ter em outras produções. Ou se vai trazer ele de volta. Como que vai fazer essa costura sem ficar uma coisa feia, uma coisa forçada, uma coisa que não vai ser legal. Então, o final, pra mim, assim, deixou bastante a desejar. Agora, algumas piadas muito boas. Os personagens muito, muito bons de assistir. Adorei os personagens em geral, sabe? Assim, Macari, Druig, o Fastos, nossa, cara, adorei. O Gigamesh, Kingo, então, nem se fala, né? As brincadeiras ali, as piadas estavam muito boas. Efeitos especiais estavam lindos, estavam muito bonitos os efeitos do filme. Angelina Jolie estava muito irada. Aquela questão daquela doença, que ela tinha uma doença, né? De eterno, que ela tinha. Então, assim, o filme estava indo muito bem. 80% do filme eu adorei. Mas o final, realmente, eu achei catastrófico. Sabe o que eu não gostei também, dei algo mais meu, é que eles mudaram muito, assim, a concepção que era dos quadrinhos, sabe? Dos eternos. Os deviantes ali no filme, na verdade, não serviram pra nada, sabe? Deixaram, reduziram os deviantes a apenas uns monstros ali. Tem toda uma mitologia incrível nas HQs que a gente fez vários vídeos aqui. Então, algumas mudanças pra se encaixar em um filme não ficou legal. Daí, quando foge muito do quadrinho, eu sei que é uma adaptação, mas fugiu muito. Era muito melhor no quadrinho. Que nem quando a gente for falar do Gore, por exemplo, que fugiu do vilão dos quadrinhos pro filme. Daí, essa caracterização eu não gosto. Mas, enfim, esse é o nosso top 9, né? Vamos já pro oitavo lugar no nosso ranking. Quem daí é uma série desse ano muito boa? Cavaleiro da Lua, né? Trouxe aí o nosso herói mais sombrio, né? Não tão sombrio foi pra série, mas com várias personalidades, que assim, ó, é uma das melhores atuações do ano, Diego. Sim, sim, sim. Cara, eu adorei essa série. Eu assisti ela duas vezes, né? Primeiro assisti com o Nerdverso, acompanhando ali logo que saiu o episódio. E depois assisti mais um tempinho depois com a minha esposa, né? Que ela começou a ver. Aí eu fui acompanhando com ela. E quando eu vi pela segunda vez, gostei mais ainda. Achei uma série muito gostosa, muito divertida, né? Com bastante referência, tá? Em alguns pontos, eu achei ela às vezes um pouco repetitiva nos cenários e ali nas tramas dos episódios. Eu acho que a série correu um certo risco em alguns momentos de ser muito criticada. No entanto, uma pessoa em especial, na minha opinião, assim, deu o sangue na interpretação. Acho que se envolveu demais. Que é, né, o ator ali... O Oscar Isaac. Os nomes todos, Leandro. O Oscar Isaac. Cara, a interpretação dele ali, velho, foi demais, assim. A diferença dele na caracterização facial dos personagens era incrível. Às vezes ele trocava o personagem na nossa frente, cara. E ele só mudava a expressão facial. Não mudava a roupa, não mudava... Não tinha nenhum efeito especial ali. Era só uma expressão facial. E o cara... E, claro, também sotaque, tom de voz. E o cara fazia aquilo de uma forma tão brilhante, mas tão brilhante, que a gente ficava encantado de ver aquilo. E ele deu vida ao personagem. E foi muito bom. O Stephen Grant, né? Que depois a gente acompanha melhor aí como que o Stephen Grant foi desenvolvido, como que essa personalidade foi aí incorporada a ele, né? Consciente ou inconscientemente. Eu gostei bastante da história, né? Mas, de novo, aquela falha, né? De finalização, né? Em que a Marvel começa muito bem as suas produções, deixa a gente muito feliz, muito encantado no início. Parece que os primeiros episódios, eles têm um trabalho mais dedicado pra deixar a gente muito empolgado. E, no final, é aquele final mais apressado, um pouco mais preguiçoso, menos ousado, né? Então, algumas críticas, assim, também, de novo, de roteiro nesse sentido, né? Agora, eu gostei bastante dessa série, cara. Eu achei uma série muito, muito legal. E, mais uma vez, aí, a Marvel, uma coisa que aconteceu bastante na fase 4, né? Puxando ir pra lados bem diferentes, né? Então, a gente teve ali a Miss Marvel, né? Que foi pro lado muçulmano. A gente teve o Cavaleiro da Lua, que foi pro lado dos deuses egípcios e dessa cultura, né? Dos egípcios, do museu, essas coisas. Aí, a gente teve o Shang-Chi, por exemplo, dessas produções da fase 4. A fase 4, ela foi pra esses nichos e saiu um pouquinho daquele eixo central ali dos Estados Unidos. E isso foi legal. Sim, sim. Cavaleiro da Lua, por exemplo, tem um episódio que a gente deu nota 10, né, cara? Que é aquele episódio que se passa na mente dele, que ele tem que achar uma saída, que ele tá morto, mas ele pode ainda poder sobreviver pra continuar a sua luta lá contra o deus, lá contra a Enric, né? Nem lembro o nome da deus agora. Mas... Emite. Emite, isso. Mas teve... O grande problema, eu acho, da série foi a comédia que não precisava. A Marvel quis colocar a sua fórmula aqui. Então, muitos momentos de comédia meio que tirava o foco, sabe? Não fazia sentido. E o final, né, com aquela luta lá com o City do Picapau Amarelo, que é um jeito muito ruim de acabar a série. Mas mesmo assim, mesmo assim, eu ainda quero uma segunda temporada porque eu quero o Cavaleiro da Lua aí nos Filhos da Meia Noite. Eu acho que é um baita personagem. Eu acho que ele é muito complexo. Na verdade, o meu maior medo era como iriam adaptar Cavaleiro da Lua, sabe? Então, eu acho que foi bem feito, mas principalmente por causa do Oscar Isaac. Eu acho que o ator, se não fosse o Oscar Isaac, eu acho que daria muito errado, Diego. E já pode chamar o nosso próximo top aí. Beleza, então. Então agora chegamos no nosso sétimo lugar, no nosso top 10. Produções da fase 4 da Marvel, encerrando essa fase. E no sétimo lugar, entrou aí, já beliscando uma vaga no top 10, a produção mais recente, né? O especial de Natal dos Guardiões da Galáxia. Que coisa divertida e gostosa, né? O James Gunn, ele só se supera, ele só ou mantém ou eleva o nível. Que mente criativa, né? Que coisa maravilhosa que foi esse especial, né? Bem como um especial deve ser, com piadas gostosas, divertidas. Os nossos personagens já queridos, mas trazendo alguns personagens novos, né? Muitas referências ao que aconteceu de verdade nas HQs. Um cuidado grande também com a trajetória do MCU. Com as coisas que já aconteceram, com o encaixe legal, onde é que estão os personagens, o que veio antes, isso foi respeitado. Especialmente conexões com os filmes anteriores, dos Guardiões 1 e 2, né? Preparações também para o que virá depois, para o Guardiões volume 3. E uma história muito gostosa, muito engraçada. E ainda teve emoção, né, cara? Isso eu não esperava, assim, né? Eu esperava apenas, talvez, um pouco de batalha. A batalha não teve, né? E esperava piadas, né? Mas eu não esperava uma questão mais, assim, de a gente ser emocionado. A gente ficar feliz, assim, aquele sorrisinho bobo no rosto, até o olhinho meio molhado. Então, foi uma grata surpresa. Eu já esperava algo bom, mas eu esperava bem mais simples. Veio bem além do que eu esperava. Então, muito gostosinho, muito divertido. Sim, cara. O James Gunn já vem, assim, com a trilha sonora. A gente sabe que vai conquistar a gente. E ele fez o feijão com arroz, né, meu? É um especial de Natal. Então, é para ser algo feliz, né, meu? É para lembrar ali o Esqueceram de Mim, que deixa a gente reunido com a família. Não precisa ter batalha. Era o nosso final de ano ali para ver com o pai, com o vô, com os filhos, sabe? É bem divertido. Também é um pouco, dá um medo, né? Porque esse especial, é um conto, digamos, está aí no nosso top set, né, Diego? Então, é meio controverso que teve outros filmes e séries que estão atrás desse especial. Mas, enfim, não tem discussão. O James Gunn, ele soube, sim. Faz pouquíssimo tempo que a gente fez aí o nosso podcast analisando o especial de Natal. Então, ouçam lá que vocês vão ver o porquê a gente gostou tanto, né? E indo para o nosso próximo, agora é um filme, é o sexto lugar. Esse aqui tem gente que odeia demais, que é Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Eu acho um filme legal, não tenho ódio por ele, sabe? Eu só acho que ele não correspondeu às expectativas. Ele poderia ser muito maior do que foi entregue. E isso daí é algo triste, sabe? Porque nos prometeram um filme nota 10, nos entregaram um filme nota 7, 8, sabe? Mas eu acho legal, eu acho um bom filme, Diego. É, exatamente. Esse é o problema, né? O problema desse filme foi a forma como ele foi vendido e o que foi entregue. O problema é esse, na verdade, né? Se não tivesse anunciado nada e só tivesse entregado o filme, talvez fosse um pouco melhor. Agora tem coisa que a gente vai criticar mesmo que não tivesse entregado nada, né? Que é, por exemplo, o final ali com a Wanda, de repente, resolvendo parar de ser má só, né? E tal ali, aquele final ali, eu achei bastante conveniente. E outra coisa também que incomoda bastante é, poxa, o corte, né? O corte gigantesco. A gente tava esperando aí o filme que honrasse o subtítulo, né? Multiverso da Loucura, né? Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura. Quando tu coloca um título como esse e ainda mais tendo passado aí tanto por Ultimato quanto por Homem-Aranha, né? Que foram filmes que trouxeram coisas pra gente, assim, antigas, né? Pra gente relembrar que reuniram coisas mais antigas. Multiverso da Loucura tinha tudo pra reunir um monte de referências. Tava rolando muito boato ali que nós teríamos muitas outras participações e referências. E a gente sabe que cerca de 40 minutos de filme foram cortados, né? Isso veio à tona também. Então eu acho que boa parte desses 50 minutos poderia ter feito a diferença, cara. Poderia ter deixado mais rica a obra com mais participações, com mais referências e aí ter trazido um pouco mais do Multiverso da Loucura, né? O Doutor Estranho ficou ali passeando por alguns universos ali, não, foram muitos e tal. E no fim a gente teve aquele final apressado, né? E, enfim, pra mim não agradou tanto o final ali. Agora, é um filme que ele é um pouco ousado em algum sentido porque ele é um filme mais sombrio, né? Como a gente já esperava ali do diretor Sam Raimi. Foi legal ver o Sam Raimi de volta aí, né? Aos filmes de heróis, né? Apesar de que ele nunca fez parte do MCU, mas ele fez aí filmes muito importantes pra sua época que foram os filmes do Tobin, né? Então, muito legal a gente poder ver ele de volta. Efeitos especiais eu achei que estavam bons, eu não acho que tem a criticar assim tanto. Por exemplo, aquela cena das músicas, né? Da letra da música, daquela batalha com as letrinhas de música. Tava bem bonitinha, bem interessante. E a apresentação ali da América Chaves, né? Acho que foi um ponto alto também, uma coisa legal de ver, né? Mais uma personagem aí dessa nova geração que tá chegando pra gente. chegou bem. A atriz que interpretou fez um ótimo trabalho. Então, um filme com prós e contras aí, equilibrados. É um filme bom, só que deixou a desejar, né? Esse é o grande problema, né? De ter várias produções acontecendo ao mesmo tempo. Eu ainda acho que o final, aquele terceiro olho do Doutor Estranho, tá muito mal feito, sabe? A gente acabou de ver o filme da Múmia, de 99, pra fazer um Nerd Verso Retro. Cara, pra mim é praticamente o mesmo efeito especial, sabe? E o grande problema é que o Multiverso teve algumas participações que foram dos Illuminati, foram assim, ó, acho que desperdiçaram, sabe? Já foi entregue muita coisa nos trailers. Acho que isso atrapalhou demais a nossa novidade, sabe? A gente já sabia o que esperar ali. Acho que os Illuminati morreram muito fácil. E o final, como tu falou, né? da Wanda, ela não querendo ser má, parece que se repetiu em todos os filmes da Marvel. Shang-Chi foi assim com o pai de Shang-Chi. O Duende Verde, no final, ele meio que não quer mais matar ninguém. Vai acontecer isso com o Gore? Vai acontecer isso lá em Pantera Negra? Cara, é sempre o mesmo final, sabe? Então, esse é o grande problema da fase 4. Parece que tudo é igual, só que contado de um jeitinho diferente, sabe, Diego? Mas tu falou praticamente tudo aí de Doutor Estranho. Vamos pro nosso top 5, que agora sim vai funilando aqui, pessoal, já deve estar pensando quais são as produções que sobraram, né? Em quinto lugar, então, tá Pantera Negra, Wakanda Forever aí, que eu acho que o ponto positivo do filme é a apresentação do Namor. Namor, um baita personagem, sabe? Eu ainda não gostei da Shuri como Pantera Negra, e o grande problema é isso, né, cara? É o Shadick Bosman, ele era a alma do primeiro filme, esse segundo não chega nem perto do quão grandioso foi o primeiro Pantera Negra, Diego. Mas teve momentos legais, sabe? A Hiry Williams foi um personagem que eu gostei, eu tô ansioso pra ver a série dela. Mas é isso, né, cara? De novo, o final lá, meio que a Shuri... Na verdade, em nenhum momento do filme foi apresentado um grande ódio da Shuri. Ela vê a mãe morrendo, ela dá a reviravolta que ela quer destruir tudo, vai querer matar o Namor e vai querer que as duas civilizações entrem numa guerra eterna, e no final daí ela muda de opinião. Então, é um roteiro também que não me agradou muito no final. É, bem, bastante repetitivo, né? De novo, essa mesma condução do arrependimento no final, assim, né? Cara, pra mim é difícil, né? Assim, a Shuri não acho que se encaixou bem ali no papel como representando o manto, né? Levando adiante o legado do Pantera. Mas também, cara, eu acho que com qualquer um quase seria muito difícil, né? Porque é o que a gente falou, o Chadwick ficou, né? Ele fez, assim, muito bem o personagem e fica muito difícil de imaginar alguém no lugar dele. Me incomoda a Shuri muito também porque ela não é uma guerreira, né? Então eu preferia, sabe, Okoye, Mbako, que são lutadores, né? Que sempre lutaram, entendeu? Sempre defenderam o povo de Wakanda lutando. Eu acho que a Shuri é importante, ela é da família real. Acho que ela pode ser rainha, ela pode ser uma das defensoras, mas a questão é ir pro front, sabe? Ir pro combate corpo a corpo nunca foi o dela. E ela vai e luta super bem e tal. Tudo bem que recriou a erva que dá uma super força e tal, mas ainda assim, em nenhum momento, e aí me corri se eu tiver errado, né? Mas a erva, ela te dá força, ela te dá resistência, mas ela não te dá habilidades de combate, né? Como habilidade de luta, de defesa. E isso faz muita diferença na hora do combate, né? E aí parece que magicamente ela tinha essas habilidades pra lutar contra, por exemplo, Namor, que é esse sim, já é um combatente experiente. Sempre fazíamos exercícios de luta e fazíamos incursões, então, é uma diferença muito grande num combate corpo a corpo, né? Então, pra mim, seria muito mais coerente ao Okoye, por exemplo, assumir o manto. E também poderíamos ter nesse filme uma condução de separação, de não necessariamente mais rei e guerreiro serem a mesma pessoa, né? Poderíamos separar. Então, teríamos quem leva adiante o manto do guerreiro e quem leva adiante o manto do rei. E aí a Shuri, daqui a pouco, poderia ser a rainha, né? No lugar da Ramonda quando a mãe morre, né? Eu acho que a Shuri, ela não tem habilidades políticas e não tem nem habilidades de luta. Eu acho que a Shuri tinha que ficar mesmo no seu meio tecnológico, sabe, Diego? Eu não consigo ver a Shuri em nenhum dos lados. Ali ela é a rainha, né, cara? Ali ela é a melhor, né? Exatamente. É, mas eu acho que ela não tem nem... Não é nem política e nem lutadora. E mais um filme a nota 10 é na homenagem. Homenagem do início ao fim, é um filme que fez a gente chorar. Isso a gente tem que dar os créditos. Foi perfeito isso por tudo que aconteceu na vida real, né? Com a perda do Shad, querido Diego. Sim, sim, sim. A homenagem tá espetacular, né? O filme começa muito bonito ali, mostrando ali o velório, que não chega a ser tão emocionante, mas a abertura, né, no letreiro da Marvel totalmente em silêncio, só com imagens dele. Ficou bem forte, assim, tocou a galera na sala de cinema, né? Rola aquele silêncio, sem se combinar, todo mundo fez um minuto de silêncio ali, porque a gente acaba entrando naquela atmosfera. E o final, né? O final é lindo, é muito bonito na beira da praia. A Nakia, né, contando então pra Shuri o combinado, né, como que ele fez, como que ele preparou, né, a despedida dele, apresentando o filho dele, foi muito bonito. E como a gente já falou, né, no podcast especial, que a gente detalha melhor isso, que eles fizeram de maneira similar ao que aconteceu na vida dele, né? Ele sabia que tinha uma doença terminal, ele não quis contar pra todo mundo e apenas preparou a família dele pra isso. Então, de maneira muito similar, trouxeram isso para a despedida do personagem. Eu achei muito bonito, achei que ficou respeitoso, né, com a família e acho que colocou um ponto final nisso de uma maneira muito legal. E só mais uma última crítica, né, Leandro, que é como eu gostei muito da interpretação do namoro, gostei da caracterização, gostei do personagem. Agora, a forma como contaram a história dele ali, principalmente a história do nome dele e de como ele surgiu ali, ali aquilo ali me incomodou um pouco, né, porque a gente fez um estudo bem profundo, assim, sobre qual é a verdadeira história do namoro nas HQs e, nossa, foi uma adaptação muito grande, assim, até achei uma coisa meio tosca, meio infantil ali, o nome namor ser não amor, enquanto que nas HQs, namor na língua atlante significa filho vingador, olha como tem um peso, olha como é muito mais bonito, muito mais forte, né, mas aí é a opinião minha. Sim, sim. E, Diego, o grande problema, o namor é unanimidade, todo mundo curtiu o personagem, curtiu o ator na pele do namor ali, só que a Marvel não pode fazer nenhuma produção solo do namor, os direitos estão com a universal de filmes solos, séries, então o namor só vai, por enquanto, aparecer aí como coadjuvante em algum filme ou série, né, isso é o grande problema, né, Diego. Mas, vamos aí pro nosso top 4, que é um filme que eu adoro demais, demais, tem muita gente que não gosta, mas a fase 4 é isso, né, a fase 4 é bem difícil, as produções que agradam ambas, todas as pessoas, né, sempre tem uma divisão. Mas o quarto lugar, pra mim, pro Diego, é Shang-Chi, é a pegada oriental, eu acho que os, os dois primeiros atos do filme são perfeitos, sabe, traz ali as lutas como a gente nunca tinha visto na Marvel, o ator, o Simu Liu lá, é perfeito no Shang-Chi. O terceiro ato, daí, meio que, perde a cabeça, vira bem Marvel mesmo, mas eu gostei, porque trouxe dragão gigante, a gente queria, a gente falava, tem que trazer dragão no final e trouxe. Vai cair de novo no que a gente falou, né, do final sempre, o pai do Shang-Chi, que até então era o grande vilão, ele meio que se arrepende dos seus atos e ajuda o filho daí, mas trouxe personagens muito legais, a aqua fina, a atriz lá, como a amiga do Shang-Chi, tá hilária, gostei demais dela, Diego. Kate, é, não, as piadinhas estavam boas, achei que não estavam tão exageradas, uma hora ou outra ali talvez pudesse dar uma reduzida, mas foi pouca coisa, né, o Simu Liu tava muito bem no papel, a brincadeira com o Mandarim, né, com trazer de volta outro personagem, né, acho que é legal fazer isso, já que, né, agora que a gente trouxe o Shang-Chi, tem que se falar nisso, né, é o elefante, é o elefante branco na sala, mas trouxeram de uma maneira legal, ficou divertido ali, viu também cômico, né, junto com a Kate, agora, nossa, cara, eu fiquei muito surpreso, assim, porque, claro que a gente sabia que o que a gente veria é um lutador de artes marciais, né, o Bruce Lee da Marvel, né, o Jet Lee e tal, enfim, né, esse é o nosso Shang-Chi. O filme bebe, então, um pouquinho desses filmes de artes marciais, é, de uma década, duas décadas atrás, como Tigre e o Dragão, né, agora me fugiu o nome de alguns outros similares, em que a gente tem, assim, um pouco de efeito especial, uma certa magia, uma certa, uma coisa meio elemental, assim, né, do vento, da água, aquelas lutas de Kung Fu que são um pouco mais místicas, não é somente a coreografia de luta, né, e eles trouxeram isso, aquela primeira luta que mostra como que se conheceram os pais do Shang-Chi, quando ele encontra a mãe dele em Talo, né, quando o pai tá tentando invadir Talo e a mãe dele defende o lugar, aquela cena é absurda, que troço lindo aquilo, né, depois a cena de luta do ônibus é muito irada, muito massa, é, e aí depois entra a questão dos anéis, aí entra toda a magia, então, cara, eu achei um filme incrível, eu adorei, adorei, eu não esperava, um filme tão gostoso assim, e realmente só o final ali, que dá uma viajada ali e tal, deu uma rateadinha, deu uma escorregada ali, mas é pouca coisa, filmão, esse é o nosso top 4. E indo então pro terceiro lugar, medalha de bronze aqui, entre as melhores produções dessa fase 4, Diego, tá aqui, foi difícil escolher os três primeiros, tá, Bandavision, a série que abriu, né, essa fase 4, inovadora, né, começou com episódios preto e branco, a gente não sabia o que tava acontecendo, uma maluquice atrás da outra, foi mudando de épocas em épocas, genial isso, de décadas em décadas, né, que é isso que eu quis falar, daí depois, cada episódio, era um deleite, que a gente conseguia fazer várias teorias, aí a gente caiu aí no Mephisto, a gente achou que o Mephisto ia aparecer, pensávamos que ia seguir o caminho dos quadrinhos, mas foi muito divertido, Elizabeth Olsen, magnífica, a Agatha Harkness, uma baita personagem, né, o final, de novo, vai cair, né, no que a Marvel sempre repete, que é, por exemplo, a bruxa enfrentando a sua contraparte, enfrentando uma outra bruxa, mas cara, visão tava sensacional, os filhos da Wanda, todos os mistérios, cara, foi assim, foi como quando começou o Nerd Verso Cast, ainda com outro nome, né, então eu tenho um carinho muito especial por WandaVision, porque toda semana a gente perdia horas e horas teorizando, conversando, era a volta da Marvel, depois de um bom tempo de ato, por causa da pandemia também, né, Diego? Que foi a estreia da Marvel no Disney+, né, o Disney+, que tinha como a ideia inicial começar as suas produções Marvel, as suas séries do MCU com o Falcão e o Soldado, esse era o cronograma original, mas a pandemia chegando, né, mudou os planos de todo mundo na face da Terra, e uma das mudanças que acabou acontecendo foi que WandaVision, então, acabou sendo a primeira série da MCU, e que abre ali, concomitantemente com o lançamento de Disney+. E nem seria essa série, né, Diego, ser Falcão e o Soldado Invernal a primeira série, né? Isso, isso que eu disse, né, que iríamos começar a primeira série como Falcão e o Soldado Invernal, então, acaba tendo essa mudança, né, eu adorei, acho que acabou dando certo, porque eu gostei mais de WandaVision do que de Falcão e o Soldado Invernal, a minha expectativa era o contrário, né, eu achava que eu ia gostar mais de Falcão e o Soldado, WandaVision, então, foi perfeito pra nossa ideia, né, Leandro, a gente queria brincar com teorias, e foi a melhor série pra gente brincar com teorias, a gente ficava muito encucado com detalhes que a gente ficava catando nos cantos do cenário, nas falas deles, cada episódio tinha algum momento de falha na Matrix, né, como, por exemplo, no primeiro episódio, quando vão os amigos do trabalho, do Visão, jantar com eles, e o cara começa a se engasgar, e a mulher fica repetindo, depois tem um outro episódio que o carinha lá, o vizinho deles fica cortando o muro sem querer com a serra, em vez de cortar as plantas, então, eles sempre tem umas falhas, a gente ficava tentando entender, os comerciais era algo incrível, a gente ficava quebrando a cabeça pra decifrar o que que era aquele código e tal, as vizinhas, a gente queria entender qual delas que poderia ser a vilã, a gente achava que podia ser a Dorothy, a galera da internet explodindo com teorias, o Mephisto ganhando força, então, cara, foi muito, muito gostoso de ver, Wandavision, foi uma série realmente que foi inovadora, começou as duplas de sucesso, então, primeira dupla de sucesso, que depois a gente foi vendo várias outras duplas dando certo, a primeira dupla de sucesso, Elizabeth Olsen e Paul Bettany, e até mesmo a Darcy, né, entrou muito bem depois do final, né, tava muito legal de ver, então, tivemos a introdução também ali da Mônica Ramboa, e tivemos a brincadeira muito divertida com o ator que fez o Mercúrio, né, o Evan Peters, né, e ainda os filhos da Wanda sendo introduzidos aí, que foi muito legal de ver as crianças crescendo ali, os meninos trabalharam muito bem, os pequenos atores ali, os jovens atores, que esperamos revê-los em outras produções aí, integrando os Novos Vingadores, os Jovens Vingadores. Só uma coisa, Diego, que eu achei muito legal, que tu falou da Mônica Ramboa, foi a primeira vez, então, que a gente viu na Marvel, um outro lado do Bleep, né, quando ela tava no hospital lá, e as pessoas desapareceram, né, então, então, isso foi muito louco, né, Diego? Exatamente, exatamente, e depois disso, as outras séries e filmes começaram a trabalhar isso, né, bom, pegaram daqui pra frente, cada uma mostrou um pedaço de como é que continuamos após o Bleep, então, a série foi top, adoramos, foi muito legal, a batalha final, visão branca, por sinal, né, foi uma das teorias que a gente acertou, né, então, foi muito, muito, muito massa ali, toda essa série. Finalizamos a nossa medalha de bronze, então, vamos agora para segundo lugar, e quando a gente divulgar o segundo lugar, aí, eu acho que vocês já vão se ligar, né, porque agora a gente tá chegando em duas produções da Marvel, da fase 4, que foram muito elogiadas, a galera gostou bastante, de modo geral, qual será a segunda, qual será a primeira, né, das que estão aqui, na nossa opinião, não necessariamente vocês vão concordar, mas, o nosso segundo lugar, então, Loki, que é a TVA, né, a agência de variância temporal, Loki, que loucura que foi essa série, série incrível, gostei demais, não esperava uma entrega tão intensa, assim, do Tom Hiddleston, eu já gostava dele nos filmes, ele veio crescendo ao longo dos filmes, né, se tu olha lá o primeiro filme que ele aparece, lá o primeiro Vingadores, ou é o Thor, não lembro qual a primeira aparição dele, se é o primeiro Thor, ou é o primeiro Vingadores, é o primeiro Thor, né, eu acho que é a primeira aparição dele, enfim, as duas primeiras aparições dele são mais simples, depois ele já entra com aquela personalidade dele, que já vai ficando mais divertido, que tu não sabe se ele tá ajudando, se ele vai trair, daí ele trai, daí ele ajuda de novo, e tu nunca sabe se pode confiar, e se morreu, se não morreu, e vai ficando cada vez melhor, e então, na série, é demais, mais uma dupla que ficou muito legal, ele com o Owen Wilson, né, com o agente Mobius, a Lady Locke ali, né, que entra, na verdade, como o Sylvie, cara, série demais, as brincadeiras com as variantes do Locke, as brincadeiras com outros variantes, as viagens que eles vão e voltam no tempo, o podar ali da agência, ridicularizando as joias do tempo, e no final, a gente vai lá pro vazio, e temos a Aliote, temos o velho Locke, temos o Kid Locke, o Crocodile Locke, né, referências ainda ao Frog, né, ao Thor Sapo, a gente tem referência escondida do helicóptero do Thanos, né, que aparece no episódio das HQs, e a gente tem aquele final incrível, ousado, e que mostra que, de fato, essa não é uma série que veio pra fazer pouco, né, Leandro? Essa é uma série que veio com impacto, ela já era uma série ousada, porque ela é a série que tá apresentando o grande nome vilanesco pra fase 5, né, que é o Kang, o Kang já aparece nessa fase, já se fala em multiverso nessa série, que ainda tá na fase 4, então, pra mim, é uma das séries, talvez, uma das que mais mexe os pauzinhos ali, pra entrar da fase 5, enquanto a maioria das produções da Marvel não tem um compromisso tão grande em seguir a história, essa é uma série que ousa mais. O que que tu achou, Leandro? Qual a tua opinião sobre ela? Não, cara, o Loki foi incrível, porque todas as séries a gente fez, a gente acompanhou semanalmente, falando nossa opinião, criando teorias, e Loki foi uma série que, desde o começo, a gente sempre apostou que o Kang seria o grande vilão, que ele iria aparecer, a gente já sabia que ele estaria enquanto Mania, e a gente apostava que ele sim seria apresentado no final de Loki, e quando isso se concretizou, foi uma felicidade imensa pra gente, a gente ria sem parar, no final do último episódio, foi muito legal acompanhar Loki, e muita gente vai considerar a WandaVision em segundo lugar, melhor do que Loki, mas pra gente, Loki é a nossa medalha de prata, tanto que é a única série que vai ter uma segunda temporada, nenhuma outra série teve continuação, teve apresentações de personagens, e cara, o Mobius, o Loki, a Sylvie, todo mundo muito bem nos seus papéis, sabe, Diego? Mas é isso, cara, tu falou tudo aí, não vou me repetir nas palavras, Loki foi sensacional, tô ansioso já pra segunda temporada, e agora não resta dúvida, a grande medalha de ouro, o primeiríssimo lugar do Nerdverso, é Homem-Aranha, até me confundi com as palavras aqui, Homem-Aranha, cara, que foi a nostalgia gigantesca, não é à toa que é o filme que bateu um bilhão aí, facilmente, na Marvel, acho que foi o único filme até agora, dessa fase 4 aí, que bateu um bilhão, e cara, ver o Andrew e o Toby de novo, foi algo tão bom, algo tão nostálgico, a gente sabe que o roteiro é bem fraco, a gente comentou isso, mas foi tão gostoso a gente acompanhar o filme, que isso supera todas as suas falhas, trazer aí o William Defoe, cara, o William Defoe ganhou na nossa enquete o melhor vilão da fase 4, a nossa enquete que a gente fez no nosso Instagram, então mexe com o multiverso tudo, né, Diego? E foi, assim, um deleite pra gente. Não, cara, assim, apesar da gente falar que o roteiro é um pouco fraco em alguns aspectos ali, cara, a produção do filme, como que foram produzidas as piadas, como que foram pensadas, os momentos, os timings, os cenários, tudo que foi trazido, e claro, trazer de volta o Toby, trazer de volta o William Defoe, trazer de volta o Doutor Octopus, o Lagarto, o Choque, o Choque não, o Electro, o Andrew, o cara, foi demais, foi muito gostoso de ver, foi bem pensado, foi bem orquestrado, sabe, assim, a produção, e gerou um entretenimento maravilhoso, assim, gerou uma sensação muito gostosa no cinema, a gente ficava rindo, sorrindo, gritando, bom, eu fui pra estreia, foi aquela pré-estreia, assim, emocionada, aquela pré-estreia em que a galera grita, bate palma, vibra, né, porque de fato, foi um filme, muito bem produzido ali no, no fanservice, né, o fanservice foi incrível nesse filme, assim, foi algo muito, muito, muito legal, muito bem feito. E Diego, esse filme, esse filme eu usou, porque matou a Tia May, isso eu não esperava, eu achava que não teria coragem, então, é outro ponto alto, sabe? É, não, e é mais um arremate, né, Leandro, ela ainda manda a frase icônica, né, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, é uma perda, né, de alguém que morreu ali, pro Peter, apesar de que ele já carregava ali, né, uma certa perda com o Tony, mas com a Tia May, o peso é muito maior, e também se relaciona melhor com a história do personagem, né, do Peter Parker, eu acho legal que o filme não vinha com uma hype tão alta assim, né, mas ele foi ganhando isso nos meses finais ali, com a brincadeira de, será que o Toby e o Andrew vão aparecer ou não vão, né, ficou muito bem trabalhada, essa, esse suspense nas redes sociais, assim, né, porque ninguém tinha certeza absoluta, e aí muita gente cravava, a gente, né, se posiciona aqui sempre, né, de verdade, a gente falou, não, eles vão aparecer, mas certeza, certeza ninguém tinha, né, e aí a galera brincava, vai aparecer três, três, como é que é o nome do principal, três Tom Holland, né, do filme, então, o filme foi ganhando, 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 assim, uma hype, chegou no cinema, a galera empolgadíssima, o filme entregou, devolveu essa empolgação pra gente, a gente explodiu de alegria lá dentro do cinema, e, assim, cabe lembrar, né, cara, que o Homem-Aranha é um dos personagens mais queridos, né, mais carismáticos da Marvel, sempre foi, desde a época das HQs, né, não é à toa, que é o personagem preferido do Leandro, e, assim, a gente tinha aí um medo muito grande de que Tom Holland, sendo um terceiro Homem-Aranha no intervalo de 20 anos, poderia ter pela frente um desafio tão grande que não fosse capaz de aplacar, de conseguir corresponder, né, porque o Tobey, na época que ele veio, foi legal de ver o Tobey, depois cansou um pouco, aí o Andrew foi melhor que o Tobey, mas o segundo filme, né, deixou um pouco a desejar, mas o Andrew também era legal de ver, era gostoso de ver, agora mais na reta final, a gente começou a relembrar, e começamos até a sentir uma saudade, assim, do Andrew, e o Tobey, então, veio com essa responsabilidade grande, e fez um ótimo Peter Parker, muito bom, e aí ver os três juntos, cara, que, que, que final bonito, assim, cara, foi muito legal, então, realmente, aqui, acho que a gente não teve, né, da decisão do número um, eu e o Leandro, a gente não teve nenhuma dificuldade, unânime, que o Homem-Aranha foi, então, pra gente, aqui do Nerdverso, o melhor, a melhor produção da fase 4. Então é isso, pessoal, espero que vocês enviem pra gente, aí, o top de vocês, comentem, pode mandar pra mensagem, nossos posts, lá no nosso Instagram, e, acabando aqui, finalizando o nosso podcast, nosso último bloco, que é dos abraços, pra quem segue o nosso Instagram, Nerdverso Cast, pra quem é inscrito no nosso canal, lembrando que os abraços é sempre um, um oferecimento do curso Propulsa, que é preparação para Enem e vestibulares em matemática, então, se tem dificuldade nessa matéria, vai lá no YouTube, digita Propulsa, e te inscreve no canal. E os abraços de hoje, então, são pro Gustavo Marques, Enzo Godoy, Carlos Caffaço, Gabriel Teixeira, Mary Sants, Marissa Lemos, Diego Mizuno, Ednei Bezerra, Watusi Marcos, Rafaela Dornas, Rayane Pascual, Felipe Teixeira, Gabriela Barreto, Raí Costa, e pra Roberta Chaves, e a gente vai ficando por aqui, então, vou deixar o Diego se despedir, e acabar nosso podcast. Isso aí, galera, mais uma vez, muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela audição, pela visão, não sei como é que você está acompanhando, esse podcast, ou esse vídeo, muito obrigado mais uma vez por estar com a gente, recentemente, a gente comemorou aí a retrospectiva do Spotify, que trouxe pra gente os nossos números de 2022, números incríveis, a gente ficou, uau, estarrecido, assim, com os resultados, e isso se deve à parceria, à credibilidade, ao quanto que vocês acreditam, gostam, e tornam tudo isso possível, né? E o YouTube também está vindo forte, aí a gente está muito feliz com os resultados, vocês continuem apoiando, continuem trocando com a gente, mandem sugestões, interajam com a gente nas redes, pode falar com a gente lá no Insta também, se quiser, no arroba na AdversoCast, que a gente adora trocar essa ideia com vocês, e a gente faz esse conteúdo pra vocês. Esse podcast se despede por aqui, mas vocês sabem, a gente está toda hora com vocês nas redes, e muito mais está vindo por aí, aguardem. É isso aí, galera, um grande abraço em todos vocês, e até a próxima. Tchau, tchau, valeu! Tchau, 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 tchau!